Expectativa grande com relação a prisão desse rapaz, muito novo mesmo, 22 anos de idade, a gente pode inclusive divulgar o nome dele, já que o nome já havia sido divulgado anteriormente, pra que as pessoas fizessem denúncias caso o conhecessem. É o Felipe Lopes Maia, de 22 anos, uma ficha criminal muito extensa. Então esse caso desse salão de beleza é muito memorável por muitas pessoas, já que a dona do salão pulou ali, enfim, isso repercutiu no país todo, aconteceu no dia 29 de janeiro e ele, como você bem disse, foi preso na tarde de ontem. Aqui comigo está a delegada Cássia Sertão, responsável também por este caso. Delegada, vamos então só relembrar nesse primeiro momento o que aconteceu lá no dia 29 de janeiro, como é que foi esse crime e outros também que ele cometeu. Boa tarde. Boa tarde. Então, no dia 29 de janeiro, esse criminoso roubou, entrou no salão de beleza, roubou o celular das vítimas e não se deu satisfeito, deu voz de estupro, falou pra elas tirarem a roupa, momento em que elas se desesperaram e uma delas subiu, né, correndo e se jogou da sacada do primeiro andar, tendo se machucado gravemente. Antes disso, ele já tinha tentado cometer um outro crime também. Sim, nós investigamos ainda uma tentativa de roubo ocorrido minutos antes, próximo ao salão de beleza e confirmamos que se trata do mesmo criminoso. Bom, como é que a polícia conseguiu chegar até ele, então, pouco menos de um mês desde que isso aconteceu? Sim. Nós conseguimos identificá-lo rapidamente, uma vez que, além das imagens dele fugindo, ele deixou cair o celular dele no local e deixou a bicicleta também, que ele estava fugindo. Pedimos a perícia da bicicleta, o Instituto de Criminalística conseguiu obter as digitais dele na bicicleta deixada e também, através do celular, nós conseguimos identificá-lo. Agora, de lá pra cá, ele não parou de cometer crimes? É impressionante isso, que mesmo perseguido pela polícia, estando acuado, ele continuou roubando e estuprando. No último dia 15 do 2, segunda-feira, ele entrou numa casa, na residência do Jardim América, roubou e estuprou uma jovem. Ou seja, nesse caso, consumou mesmo ali o estupro, aconteceu? Estupro consumado, um estupro bárbaro até, e ele é, sim, muito perigoso. Até impressionou a polícia, porque não imaginava-se que se tratava de um jovem com tão pouca idade e de tão alta periculosidade. É, a gente fala aqui da pouca idade, 22 anos, né? Muito jovem mesmo. Ele tem passagens por que tipo de crime, delegado? Por que é tão perigoso assim? Sim, ele já tinha passado pelo crime de roubo, porte legal de arma de fogo, ele já havia sido preso, ficou mais de ano preso no sistema prisional e deixou, está em regime domiciliar desde outubro do ano passado. Agora a senhora disse que ele ainda não está aqui na delegacia, onde é que ele está, o que deve acontecer daqui pra frente, quais são os próximos passos? Então, ele foi ouvido na delegacia ontem, confessa os roubos e nega os estupros. Ele sempre confessa o roubo e nega os estupros. Mas está bem claro que os objetos do roubo foram apreendidos também, tanto do roubo do caso do Salão, quanto do caso do Jardim América. Então, agora ele encontra-se à disposição do Poder Judiciário, está recolhido, tanto pelo cumprimento do mandato de prisão, que estava em aberto, quanto pela lavratura do auto de prisão em flagrante do caso do dia 15. É, agora todo mundo aguarda que ele fique preso, pelo menos agora, e pare de cometer crimes. Oloares, você tem uma dúvida? Natália, eu fiquei sabendo que nesse caso do estupro do Jardim América, a frieza teria sido tanta que ele chegou a pedir pra vítima tomar um banho e ele estuprou ela pela segunda vez. Isso está confirmado? Delegada, o Oloares está relembrando aqui esse último caso até então, que a polícia tem conhecimento do Jardim América, onde houve realmente o estupro, que ele foi tão violento, que depois do estupro teria pedido pra vítima tomar um banho e a estuprou novamente. Isso aconteceu mesmo? Porque pelo que a senhora diz, ele realmente é muito violento, né? Sim, foi exatamente dessa forma. Ele entrou, estuprou inicialmente a vítima, depois ele falou, eu quero o objeto de pertences, saiu à procura de objetos de valor, pegou alguns objetos de valor e novamente conduziu a vítima e a estuprou então por duas vezes. Ele, logo após os estupros, ele ordenou que ela se lavasse, ela então se lavou com água e sabão, tanto é que na delegacia ele nega o estupro e confessa o roubo. Na delegacia ele até mesmo tripudia falando, ah, mas não tem prova de que eu estuprei? Aí eu não, tem sim, tem exame de DNA que será feito, realizado e a palavra da vítima que tem extrema valia nesses crimes sexuais e está mais do que claro que ele cometeu tanto roubo quanto estupro. A vítima passou por o ML, onde o perito constatou a violência sexual, então está totalmente claro que ele estuprou sim a vítima do Jardim América e que tentou estuprar no caso do Salão de Beleza. Obrigada, viu delegada, pela participação. Aloares, contra fatos não há argumentos, né? A polícia trabalha, é claro, não só com depoimento das vítimas, mas com imagens, faz o que a delegada diz que é um exame que comprova se realmente houve o estupro ou não. O problema maior de tudo isso é o trauma que fica nessas vítimas, né? Essa mulher do Salão de Beleza, que pulou ali da sacada, numa tentativa muito doida ali num momento de desespero mesmo, de escapar desse estupro, ela ainda está se recuperando. Ela já contou várias vezes em entrevistas que num período aí de aproximadamente seis meses, passou por onze assaltos, tem toda a questão do trauma, agora você imagina um cara ali na sua frente extremamente nervoso, dizendo que vai te estuprar. Qual a reação que a mulher tem mesmo de pular ali e tentar escapar, teve que passar por cirurgia, está sem trabalhar, está no prejuízo e ainda com todo esse medo, todo esse trauma, né? Daqui a pouco, inclusive, a Natália vai conversar também, nós vamos ter uma entrevista com o pessoal da Rotam, que participou da prisão desse rapaz. Para a gente encerrar essa parte aqui, Natália, a polícia acredita em outras vítimas além dessas duas mulheres? Delegada, uma última pergunta. A polícia acredita que existam outras vítimas de estupro e principalmente roubo além dessas duas? Sim, dado o lapso temporal, que foi muito curto de um fato para o outro, imagina-se sim que há outras vítimas, inclusive nós pedimos, se houver outras vítimas, que entre em contato conosco na polícia civil, nas delegacias da mulher.